Olá, seja bem-vindo à unidade 3 da disciplina ética na gestão pública. Eu sou a professora Adriana, formadora da disciplina. Na unidade de estudo anterior, tratamos da ética na gestão de negócios públicos e privados. Nesta unidade de estudo, discutiremos o perfil do gestor ético nas organizações públicas e abordaremos os cuidados necessários no exercício das atividades do Estado e do governo. Nosso primeiro tópico trata dos princípios orientadores da gestão pública. A administração pública deve obedecer aos princípios e às normas estabelecidas na Constituição Federal, em leis que regulamentam a Constituição e em outros instrumentos disciplinadores que a gestão pública possui. Para tal, os principais princípios que os gestores públicos devem seguir estão contidos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Segundo este artigo, a administração pública deve obedecer a cinco princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada princípio tem suas particularidades e suas aplicabilidades. Para conhecer cada um deles, você deve acessar a unidade de estudos. O tópico seguinte é o código de ética do servidor público. Além dos princípios constitucionais, é necessário um instrumento que balize a conduta ética dos profissionais que atuam na gestão pública. Por isso, em 1994, os servidores públicos federais tiveram seu Código de Ética firmado através do Decreto nº 1171. Este código, apesar de destinado ao Executivo Federal, serve de incentivo e balizamento para as demais esferas públicas. Seu principal objetivo é a transparência na condução dos serviços e o esclarecimento dos valores e princípios necessários à conduta ética do funcionário público. Este código possui dois capítulos, três seções e 25 artigos, sendo que alguns relacionados às comissões de ética foram revogados pelo Decreto 6029 de 2007. Para facilitar o entendimento, o Código de Ética está dividido em quatro tópicos. As regras deontológicas, os deveres do servidor público, as vedações ao servidor público e as comissões de ética. A seção 1 das regras deontológicas trata principalmente da conduta que o servidor público deverá ter, não apenas em seu trabalho, mas também como cidadão. A seção seguinte, dos principais deveres do servidor público, reafirma as atitudes colocadas na seção 1 e descreve todos os deveres que competem ao servidor. A seção 3, das vedações ao servidor público, apresenta as proibições impostas aos servidores, tanto no exercício de sua função, quanto como cidadão. A última seção, das comissões de éticas, prevê a criação de uma comissão de ética em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Na unidade de estudos, você encontrará mais informações sobre o Código de Ética do servidor público. Além disso, ele também está disponível como parte do material obrigatório, na aba Material Didático. Bom, aqui termina a nossa última aula da disciplina, que tratou dos tópicos principais sobre os valores e princípios éticos na gestão pública. Não esqueça de ler todo o material antes de realizar as atividades propostas. Lembrando que, para esta unidade, a leitura do Código de Ética do servidor público é fundamental. Em caso de dúvidas, entre em contato através da plataforma AVA, no Fórum de Dúvidas da Disciplina. Desejo a todos bons estudos! 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 Desejo a todos bons estudos!